olá pessoal é venho fazer um vídeo falando a respeito do joalheiro a pedido do monster do gta então vamos falar sobre o joalheiro ele é muito compensativo porque normalmente você sempre faz umas tarefas de mina você usa algumas coisas aqui e esses minérios você faz barras essas barras você pode estar usando para fazer joias então o seguinte essa joias de todas essas eu vou falar pra vocês os valores esse anel é um dos mais caros depois tem esse se não me engano esse e por último esse acho que esse é o mais barato eu vou estar conferindo então vamos lá o anel de diamantes vou mostrar o valor para vocês um anel custa que 800 e alguma coisa 824 ele é o mais caro em seguida se não me engano é o colar onde está o colar a quantidade aqui 8 o colar custa 727 em seguida eu acho que essa pulseira eu acho que essa pulseira eu tenho 7 727 vamos ver o valor ela custa 514 e por último que é aquele outro do bracelete eu tenho 0 não vai dar para mim ver o valor dele mas acho que ele é o mais barato de todos esses três então você na hora de produzir você pode escolher entre fazer um pouco de cada um ou fazer mais somente desse isso é se você tiver barras que dá que dá ou você pode escolher entre fazendo dividido porque na hora que pedir aqui esses pedidos para que você possa estar enviando com eles com envio deles no caminhão você ganha um vale que é muito importante para você conseguir pegar animais mais adiante já a respeito desse anel de diamantes eu não indico muito vocês fazer fazerem porque os diamantes todos você pode estar usando para ampliar os slots nas máquinas que para mim é muito mais compensativo do que você fazer anéis os anéis você pode estar comprando de alguém ou na revista mas não vale a pena porém fica a seu critério espero ter ajudado qualquer dúvida só falar abraço até a próxima não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho se for a sua primeira vez e também em breve quando atingir 200 inscritos teremos um sorteio de um cartão da google play abraço